Com duas no banco da Volvo, Mandrake e Chavoso Nem sabe meu nome, mas me chama de Breque Sem mudar o tema, pra não ter problema Põe fogo na lé, que os bombeiros tá de greve Essa porra vai virar o poteiro E tá mó salseiro Quer ser bancada por café tão desaforado mesmo Me chama de nojento, sou mala mesmo Com quem quer ser malandrão Pisa fofo, sai de mim piolho Que a Glock vai servir tipo vinagre Que a lupa as puta furou, tá de rabo de olho Tá se perguntando quem é E esse é os menos amandrado Pisa fofo, sai de mim piolho Que a Glock vai servir tipo vinagre E a lupa as puta furou, tá de rabo de olho Tá se perguntando quem é E esse é os menor mandrake Com duas no banco da Volvo, mandrake chavoso Nem sabe meu nome, mas me chama de Breque Sem mudar o tema pra não ter problema Põe fogo na lé, que os bombeiros tá de greve Essa porra vai virar o piqueiro E tá mó salseiro Quer ser bancada por café tão desaforado mesmo Me chama de nojento, sou mala mesmo Com quem quer ser malandrão Pisa fofo, sai de mim piolho Que a Glock vai servir tipo vinagre E a lupa as puta furou, tá de rabo de olho Tá se perguntando quem é E esse é os menos amandrado Pisa fofo, sai de mim piolho Que a Glock vai servir tipo vinagre E a lupa as puta furou, tá de rabo de olho Tá se perguntando quem é E esse é os menor mandrake É o DJ, DJ RB Mais outro DJ RB, papai Tem que aturar, papai E aí E aí E aí E aí E aí